Hoje em Pela Quinte Richard Chamberlain e Shadow Stone em mais uma fantástica aventura Procure o coração do demônio, siga os sinais É perigoso, é loucura É o que eu tenho que fazer Uma perigosa expedição em busca de um tesouro perdido Aaron Cottenham e a Cidade do Ouro Perdido Um filme inédito, hoje em Pela Quinte Oferecimento Toshiba Quatro Cabeças A evolução do seu videogassete